Quando eu era ministro fazia-se aqui sempre, portanto a fábrica fechou, ainda foi, ainda eu acho que houve uma pessoa aqui em Oeiras que fez durante uns tempos, ali na rua Canha dos Raios, mas já não sei bem onde, por direitinho onde era, mas sei lá, para aí há 40 anos que ninguém os faz para vender, pelo menos que saiba, entretanto o Carlos Malato depois recebeu a receita de uma senhora que era a Rita Andrade, salvo erro, e começou a fazer na loja dele, quando ele e o irmão, portanto agora como fecharam aquilo, ele foi-se agora deu-nos a receita a nós. A fábrica de biscoitos era uma fábrica que existia ali na Canha dos Raios, que estavam ali na, que fabricavam os biscoitos e os palitos e as ditas bolachas e tudo, e que ia toda a gente, possível, toda a gente daqui a Doeiras ia lá comprar as coisas, eram vendidos nos cartuchos. E lembro perfeitamente que havia uma coisa engraçadíssima, é que toda a gente ia à missa do meio-dia e não sei o que mais e a seguir ia tudo para chegar à fábrica comprar palitos, bolachas, estes, estes, tudo isto, e eles vendiam disto à doida. Depois o velhote, lembro da minha mãe contar que o velhote morreu, ainda ficou a dita mulher dele, a senhora Rita Andrada, com um empregado velhote também, acho que ainda aquilo funcionou durante uns tempos, pronto, e pronto, e acabou mesmo, fechou por completo. Biscoito tipo caramelizado, com uma amêndoa cortada grosseiramente, portanto, a tomar a ter o gosto da amêndoa e da canela, é muito, muito agradável de se comer. Vai vinho de carcavelos e um chá, porque é muitíssimo agradável isto para acompanhar chás, atizanas, todo esse género de coisas. Tanto ao lanche, como por exemplo, para seguir ao jantar, é ótimo, tanto com o vinho, como com o chá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.